William Tartelli, o artilheiro da notícia Na realidade não foi um trabalho de rotina Foi através de um tirocino policial da equipe do Tático Móvel, da 270 CIA Com apoio das demais guarnições da 183 CIA E iniciamos já o turno com um assalto já na lotérica Que é situada ali na Avenida Antônio Carlos, abaixo do Banco do Brasil Diante desse assalto, estivemos no local Colhemos os vídeos necessários à futura identificação do autor Continuamos em rastreamento ali nas mediações Contudo, não logramos êxito Mas continuamos ainda em rastreamento E mais tarde houve um assalto ao Postapol Onde três indivíduos adentraram o estabelecimento Não se utilizando de máscara ou qualquer objeto Que pudesse tampar ou dificultar a identificação dos mesmos E ameaçaram os funcionários daquele posto Tomaram os celulares dos funcionários Bem como o dinheiro do caixa E evadiram Nesse instante que eles evadiram Nos dois locais não foram vistos veículos que foram utilizados por eles Porque eles largavam o veículo nas proximidades E praticavam o delito, o crime E assim, tão logo Cessavam o delito Entravam nesse carro sem serem vistos O que dificultava para nós a identificação Uma vez que nenhum transeunte Visualizou esses cidadãos em fuga Diante disso Pelo tirocínio policial Tivemos a ideia de continuar o rastreamento Uma vez que Já tinham praticado dois assaltos E, teoricamente Eles iam dar início a uma onda de assaltos pela cidade E não iriam cessar Até porque Não tinham nenhuma notícia A respeito do veículo utilizado pelos mesmos Aí praticaram outro assalto Na avenida Wilson Borges Num posto de combustível Tomaram também Um celular e dinheiro Dos funcionários de lá E evadiram Aí Realizamos Continuamos os rastreamentos E aí já na área central Próximo ao posto do Zema Próximo à igreja matriz Já estavam no pátio do posto Avistaram a viatura Saíram E a gente Devido ao nosso tirocínio policial E está trabalhando nessa área há muito tempo E tivemos A suspeição Do veículo Placa de fora Com os vidros Todos fumês E diante dessa suspeição Demos ordem de parada Os meliantes Pararam Já a um quarteirão de distância Levantando-se suspeitas Sobre os mesmos Poderiam ser os autores do roubo E quando iríamos abordá-los Uma vez que caiu Uma chuva torrencial Na cidade Muito forte Já debaixo de chuvas Os mesmos empreenderam fuga Tivemos que largar Parte da guarnição Lá no local Mas a viatura ainda continuou Em intenso rastreamento Prosseguindo Na tentativa De prender os mesmos E nessa tentativa Os dois fugiram Em alta velocidade Foram acompanhados Pela viatura policial E já na Na rua Aquiles Nole Tiveram os dois pneus Estourados E não puderam prosseguir E foram acompanhados a pé Para a nossa guarnição Parte ficou lá E parte Com apoio das demais viaturas Conseguiu Fechá-los Numa rua Nas adjacências Ali já próximo ao estado De Fausto Alvim Onde eles entraram Num lote vago E efetuamos a prisão Dos mesmos Com os mesmos Foram localizados Parte dos produtos Furtados e dinheiro E o que a gente viu É um trabalho Um trabalho de equipe mesmo Chuva bastante forte Aqui na cidade de Araxá Na noite desta Noites de quinta-feira E madrugada de sexta-feira Porém não cessou O trabalho dos policiais militares E o equilíbrio E digamos assim O empenho Do 37º Batalhão Aqui na cidade de Araxá Que está sempre empenhado Nas oborrências Exatamente Para os Vagabundos Que acham Que a polícia militar Apesar da forte chuva Eles vão Vão se amedrontar Se esconder Em virtude de chuva Eu acho que eles estão No local errado Vieram de São Paulo Não conhecem a polícia De Minas Gerais ainda não Então para eles agora É que fica a lição A lição de que E você pode abaixar a cabeça Viu, cidadão E fica a lição Para eles aí De que aqui O negócio funciona Não é do jeito Que eles querem não É que a polícia Trabalha Independente de tempo Independente de Ação torrencial De chuva forte Que seja Chuva fraca A gente está aqui É para trabalhar mesmo Entendeu Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal